Eu ganhei do Niu Você ganhou do Niu ou ganhou do Niu? Não, eu perdi pra você O Venoncio ganhou do Niu O Venoncio ganhou do Niu E... O Jon você ganhou de quem? Vamos O Niu Onde está de volta? Onde está de volta? Ainda em volta. Onde está a porta? Aí você já está fazendo uma coisa. Seu serviço. Onde está a porta? Onde está a porta? Onde está a porta? Chega aí, na sua. Vem pra casa, viu? Uma pedra na sua. Pronto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vi você comendo aqui É, eu ganhei o Adi, né Beleza